Música O ano de 2015 está sendo encerrado hoje para o Judiciário Mineiro com um grande evento de confraternização, reunindo magistrados do interior e da capital, a direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Associação dos Magistrados Mineiros. São cerca de 800 pessoas celebrando o fim de uma etapa e as realizações do período. Neste ano, as comarcas de Minas Gerais ganharam melhor condição de trabalho, com a criação de várias especializadas, centrais de conciliação e a expansão do processo judicial eletrônico. O pensamento jurídico participou do evento e fez uma cobertura especial. O evento foi conduzido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembagador Pedro Bittencourt, e pelo presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, desembagador Herbert Carneiro. Além deles, participaram o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Adalclévia Lopes, secretários de Estado, vários deputados estaduais, magistrados e familiares. Durante o evento, ainda houve a apresentação da diretoria eleita para o próximo triênio da Magis, que será presidida pelo desembagador Maurício Torres Soares. Em seguida, um animado show embalou o encontro, que acabou em festa. Parte da renda obtida com ingressos do encontro será destinada para a creche Nutris, mantida pela magistratura mineira. Presidente, qual é a sensação de concluir uma gestão, avaliação geral exitosa por todos aqui? Como é a sua valia? O dever cumprido? Com certeza, a consciência, modestamente, de um compromisso assumido, que foi cumprido, naturalmente, com as nossas limitações pessoais, com as dificuldades que são naturais do processo, mas eu acredito que, ao longo desses três anos, a Magis avançou. Avançou fundamentalmente naquilo que eu tenho para mim, que é a grande sustentação dela, que é a unidade da magistratura. Eu, hoje, fiz um registro de agradecimento aos magistrados de Minas, nas redes sociais, e coloquei exatamente isso. Eu saio com a sensação de que a magistratura mineira está efetivamente unida, integrada, e que a associação não discrimina ninguém. As nossas portas estão abertas para receber todos os magistrados, independentemente do pensamento político, independentemente da opção política que tenham, que possam sustentar. Isso eu vou levar comigo e talvez tenha sido o que eu modestamente fiz de melhor pela associação. resgatar associados que não frequentavam a associação, que eram discriminados na associação. Todos, hoje, frequentam a associação. Então, eu acho que o fechamento, o coroamento da nossa gestão tem esse traço, e, aliás, eu tenho ouvido colegas aqui, todos reconhecem exatamente isso. Nossa gestão à frente da Associação dos Maestrados Mineiros tem uma simbologia, tem um nome, tem uma trajetória de unidade da magistratura mineira. Eu converso agora com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Bittencourt. Desembargador, o senhor está participando aqui hoje desse evento de encerramento do ano do Judiciário Mineiro. E a conversa geral aqui, a avaliação geral de uma gestão exitosa que o senhor fez aqui, frente ao tribunal. Quais foram as inovações que o senhor implantou aqui? Bom, as inovações sempre foram dirigidas para a primeira instância. Primeiro, o PJE, processo judicial eletrônico. Nós conseguimos, hoje, nós temos 280 mil processos eletrônicos. Para vocês terem uma ideia, Pernambuco, que está há mais tempo e tem também o processo judicial eletrônico, inclusive no Juizado Especial, nós não temos, só temos na Justiça comum. Eles tinham 90 mil processos. Nós, no ano passado, no final do ano passado, tínhamos 10 mil processos. Hoje temos 280 mil processos. Isso mostra que mais de 60% das nossas ações, dos processos, hoje estão informatizados. Isso foi uma das inovações. Eu acho que foi o grande avanço que tivemos. Tivemos também descentralização dos serviços, como criação de várias especializadas e também centrais de conciliação. O que isso representou? Muito. As centrais de conciliação, houve uma expansão muito grande. Especialmente o Seju Social, que é um avanço, porque ele tem atribuição em todo o Estado para conciliar e mediar questões agrárias e questões também urbanas que envolvam interesses sociais e coletivos. Eu converso agora com o vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados Brasileiros, o juiz Sérgio Jux, que está representando aqui a AMB nesse evento da Amartes aqui em Belo Horizonte. Doutor Sérgio, quais são os desafios e quais são as prioridades hoje da magistratura nacional no Congresso Nacional? Os desafios são redobrados, porque vivemos um momento de muita instabilidade política, gravado com a questão do impeachment e as nossas pautas continuam tendo uma prioridade total da AMB, juntamente com as suas parceiras, entre as quais a Amages. E o esforço é contínuo, o adicional por tempo de serviço, as eleições diretas, a recomposição dos subsídios que estão tramitando o Congresso, elas estão exigindo uma atenção constante e até o final aqui do ano legislativo pretendemos avançar, apesar de todas as dificuldades. Recentemente a AMB foi ao STF, ao Judiciário, contra uma lei que mudou, ampliou a aposentadoria, a idade mínima da aposentadoria na magistratura. Qual é a posição hoje? A AMB ingressou já com a ação, assim que foi publicada essa legislação, que aumentou o tempo de aposentadoria. E estamos aguardando, estamos confiantes que a gente consiga reverter a vigência dessa lei. Mas é positivo? Estamos confiantes, porque existe uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal, que seria de encaminhar essa lei, esse projeto de lei. Não foi. Então, temos certeza que os argumentos jurídicos são importantes e a gente pretende desfazer essa legislação que é equivocada e vai ser muito prejudicial à carreira da magistratura. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adalclevia Lopes, que vai avaliar para a gente o impacto e a repercussão do projeto de descentralização administrativa do governo de Minas Gerais para o interior e a repercussão sobre o trabalho nas comarcas de Minas Gerais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje, uma edição especial para destacar o encontro de confraternização que encerra o ano do Judiciário Mineiro. Neste bloco, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adalclevia Lopes, que vai contar para a gente, presidente, qual é a importância desse projeto de descentralização administrativa do governo de Minas Gerais e como que isso pode repercutir no trabalho das comarcas no interior de Minas? Bom, tem um projeto tramitando na Assembleia que cria as 17 regiões administrativas do governo que devem ser votadas no início do próximo ano. A Assembleia Legislativa já faz isso através das 10 regiões que ela tem como prioridade e regionaliza os seus trabalhos através da comissão. Hoje, aqui na festa da Amaz, mais uma vez, eu vejo que, como sempre, Minas Gerais dá o exemplo para o Brasil de harmonia, de fraternidade e unidade, conforme fala Montesquieu e dita a nossa Constituição, que é independente, mas harmônico. Então, participar de uma festa da Amaz em nome da Assembleia é sempre uma honra para o Parlamento Mineiro. E essa parceria é importante porque a cada dois anos, periodicamente, essa lei que é a organização, a divisão judiciária, ela passa por uma atualização. É importante ter esse entendimento para poder chegar a um termo comum. É de dois em dois anos a organização judiciária é feita na Assembleia. E todas as vezes que ela chega de uma forma e sai sempre de forma diferente, porque tem a colaboração dos parlamentares e dos magistrados. Ela sempre sai com, eu digo, mais lapidada, melhor, e é por isso que tem sempre essa harmonia e uma lei que todos gostam, porque ela é feita coletivamente com a parceria da magistratura, com o legislativo e o povo todo dentro da Assembleia discutindo nas audiências públicas. Deputado, o que representa essa presença dos senhores aqui, o presidente da Assembleia, que também está aqui hoje, nesse evento da magistratura do Judiciário Mineiro? É um reconhecimento do poder legislativo, inclusive, também tenho conhecimento que outros deputados estaduais e outros deputados federais também estarão presentes nesta brilhante festa de comemoração dos 60 anos da Amaz, como um reconhecimento, como já teve, inclusive, uma solenidade na Assembleia convocada pelos deputados Sargento Rodrigues e João Alberto Lages, em reconhecimento ao trabalho da Amaz junto à magistratura mineira e ao todo o trabalho junto à sociedade mineira nos seus 853 municípios. De que maneira a Associação dos Magistrados pode ajudar o legislativo na formulação das leis que aperfeiçoam, no caso, o Judiciário? É, nesses nove anos em que estou no legislativo, em todos os momentos de discussão de importantes temas da sociedade mineira, a Amaz esteve presente com a sua diretoria. Nesses últimos anos, o doutor Ebert Carneiro fez um brilhante trabalho com a sua diretoria na Amaz, participando de relevantes discussões na Assembleia de Minas, não só de temas relativos à magistratura mineira, mas de todo o funcionalismo da economia do nosso Estado. Neste momento, o governo de Minas está investindo na descentralização, na regionalização, na interiorização dos serviços públicos. De que maneira isso pode repercutir, por exemplo, por meio da Assembleia Legislativa, no Judiciário, nas comarcas de Minas Gerais? Olha, o importante é que a Amaz tenha as suas sessões regionais. O trabalho da Amaz é em todo o Estado, através dos seus desembargadores, dos seus juízes, e o importante é que essa associação está presente em todo o Estado. Então, quando o governo se desloca para ouvir as demandas regionais, é importante que a Amaz esteja presente nesses chamados territórios mineiros, as divisões chamadas agora de territórios, para que também possa contribuir, levando ao Executivo as prioridades advindas de cada região. Eu converso agora com o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Délio Malheiros. O prefeito, como é que o senhor avalia esse encontro aqui, a Amaz completando 60 anos de atividade associativa? Como é essa relação com a prefeitura? A Amaz é hoje uma instituição que goza de uma respeitabilidade acima de qualquer coisa, que é reconhecida nacionalmente como uma instituição democrática, que é parceira do município, do Estado, da Assembleia de Minas, do Governo do Estado e do Governo Federal. A Amaz não só representa os magistrados, mas representa um pilar da democracia. E, nesses 60 anos, ela tem dado uma demonstração cabal da importância do seu papel na sociedade brasileira. Por falar nisso, o senhor falou em crise política também. Qual o senhor acha que deve ser o papel da magistratura e do judiciário nesse momento difícil do Brasil? O judiciário hoje tem um papel extremamente importante na preservação dos valores democráticos no Brasil, no cumprimento rigoroso da Constituição. A Amaz tem tido um papel de magistrada. Não só ela aglutina grandes nomes da magistratura brasileira, ou todos os magistrados brasileiros, mas o poder judiciário do Brasil hoje é o ponto de equilíbrio na nação. É o esteio maior da nossa democracia. O Supremo Tribunal Federal, especialmente neste momento, tem um papel extremamente importante nessa transição, dessa confusão que estamos hoje vivendo, com o problema de ataque às principais figuras do Congresso Nacional, com um problema seríssimo na presidência da República, nos partidos e o poder judiciário. É, portanto, um ponto de equilíbrio. É o poder judiciário que vai nos dar a segurança de fazer uma transição tranquila, dessa confusão que estamos vivendo, para um outro cenário que nós tanto precisamos, para que o Brasil entre nos trilhos novamente, para que o Brasil volte a crescer, volte a ter emprego, volte a atrair investimentos internacionais, e o poder judiciário, especialmente o Supremo e o TSE, é que nos darão a garantia de que a Constituição será aplicada e que os valores democráticos serão preservados. Eu converso agora com a Defensora Pública-Geral de Minas Gerais, doutora Cristiane Procopio Malar. Doutora Cristiane, no final de ano, com essa festa de integração, de confraternização, é momento também de balanço. Qual é o balanço da Defensoria Pública de Minas Gerais neste ano? Balanço positivo. Em primeiro lugar, quero agradecer essa noite maravilhosa, mais um momento para prestigiar e parabenizar na pessoa do desembargador presidente da Amagis, desembargador Ebert, pelos 60 anos da Amagis, parabenizar também a nova diretoria, na pessoa do desembargador Maurício Soares e da sua vice-presidente Cristiana Ribeiro, e foi um ano de muito êxito. E o Tribunal de Justiça e a Amagis, por consequência, grandes parceiros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por uma série de questões, mas, essencialmente, por promovermos juntos o acesso à justiça. Mas não só o acesso à justiça, o acesso à justiça com eficiência, com qualidade, e buscando sempre um aperfeiçoamento e uma melhor prestação de serviços de assistência jurídica para o cidadão carente. Isso inclui, por exemplo, a interiorização do serviço público do judiciário da justiça como um todo. Como está a presença da Defensoria no interior de Minas Gerais? A Defensoria Pública, este ano, com a entrada de 88 novos defensores públicos, o apoio do governo do Estado de Minas Gerais, em conjunto com a Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça, e um agradecimento especial ao desembargador Ebert para o processo de expansão da Defensoria Pública. Com a entrada de novos defensores, pudemos fortalecer a Defensoria Pública nas comarcas onde ela já existe, mas existia de forma insuficiente, mas expandindo a Defensoria Pública, este ano, para 10 novas comarcas. Muito obrigado. No próximo bloco, nós vamos conversar com a nova diretoria da Associação dos Magistrados Mineiros para o próximo triênio 2016 a 2018, e conhecer as expectativas e desafios para o futuro. A gente volta em instantes. Associação dos Magistrados Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje é uma edição especial para destacar o encontro de confraternização e de encerramento do ano do Judiciário Mineiro. Neste bloco, nós vamos conversar com a nova diretoria eleita da Associação dos Magistrados Mineiros para o próximo triênio 2016 a 2018. Aqui ao meu lado, o presidente eleito, o desembargador Maurício Soares, vai falar para a gente sobre as prioridades da nova gestão. É uma dedicação exclusiva e muita luta para conquistar novos benefícios e novos direitos aqui para os magistrados. O senhor falou muito durante a campanha sobre as prioridades, como melhoria nas condições de trabalho. O que vem a ser exatamente isso? Nós vamos fazer gestão junto à presidência do tribunal para melhorar as condições de trabalho equipando os gabinetes, aumentando, na medida do possível, o número de servidores de forma a permitir que os juízes consigam dar vazão ao fluxo grande de processo. E a respeito do aperfeiçoamento do Judiciário, por onde passaria esse aprimoramento? O aprimoramento do Judiciário passaria pela participação dos juízes na votação do presidente, a democratização do Poder Judiciário, e também contar com os aposentados para que auxiliem os juízes da ativa em conciliação e mediação. Então, Maurício, em relação aos aposentados, de que maneira que eles podem ser mais bem aproveitados, tanto na Associação dos Magistrados, como também no Tribunal de Justiça? Que tipo de projeto teria para isso? Bom, na Associação nós contemplamos na chapa já um grande número de aposentados para que possa nos ajudar lá nas demandas do dia a dia da Associação. E no Judiciário como um todo, como eu já adiantei, seria que aproveitamento deles também aposentados para que possam auxiliar os juízes nas conciliações e nas mediações. Como é que o senhor avalia o tamanho do desafio que o senhor tem? O senhor foi eleito com 90% dos votos, uma grande responsabilidade perante a magistratura no momento em que o país passa por dificuldades econômicas. Como conseguir essas realizações? Bom, a votação foi, de fato, expressiva e que muito me honra. E isso me dá também mais responsabilidade. Nós temos que lutar para que os juízes consigam, para que todos nós consigamos manter as nossas conquistas. E a tarefa não é muito fácil porque nós estamos com problemas conjunturais muito sérios. Isso pode nos trazer problemas, inclusive, de orçamento. E a nossa luta, então, é para que, apesar de eventual queda no orçamento, a gente consiga manter esses direitos conquistados nos últimos anos. Eu converso agora com a vice-presidente administrativa da Amarges, juíza Cristiana Martins Golberto. Doutora Cristiana, o que a magistratura pode esperar da nova gestão da Amarges? A magistratura mineira pode esperar da nova chapa uma administração democrática, aberta às ideias, à discussão e uma magistratura forte, que vai seguir unida em busca dos nossos ideais. Você falou em democracia. No judiciário, existe uma bandeira, nesse sentido também, de aperfeiçoamento por meio da democratização. Como é que pode ser feito isso? Esse é um dos pontos que eu acho que a gente deve trabalhar, que é através de uma gestão junto ao Congresso, para que a gente possa aprovar a PEC que está em andamento com a eleição direta do presidente do tribunal. E aí os juízes poderiam ajudar a eleger a nova direção do tribunal? Exatamente. A gente iria ampliar, para que os juízes de primeiro grau tivessem a possibilidade de também voltar nos cargos diretivos. Eu acho também que a presença da mulher crescente na magistratura e no judiciário também já representa um pouco de democratização. O que a senhora acha disso? Com certeza. Com certeza. A entrada no concurso já é muito grande, a presença das mulheres. E elas agora estão alcançando também os cargos de direção, como a gente vê na chapa hoje da Amarges. E com certeza vão chegar também na direção do tribunal. Doutor Parreira, o que o interior, as comarcas dessas grandes minas gerais podem esperar da nova gestão da Amarges aí, nesse campo chamado vice-presidência do interior? Nós vamos procurar intensivar ainda mais o contato dos colegas do interior, a participação efetiva com a diretoria presente nas subsessões, nas comarcas de maior porte, de médio porte, mesmo nas pequenas comarcas. E procurando ouvir dos colegas, dos juízes, sobre as suas necessidades, as necessidades das comarcas e procurar dar o apoio, procurar ajudá-los para que consigam obter os resultados que esperam e que almejam. Além dessa pesquisa, sabe-se que as comarcas, os foros do interior, carecem de mais condições de trabalho, mais instrumentos, mais investimentos aí na questão de informatização e também na parte de segurança. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, já na atual administração tem sido uma prioridade a busca, a luta para melhorias, principalmente na segurança. Nós sabemos que o Estado, como um todo, e o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, sofrem um grande problema de limitação orçamentária. A arrecadação do Estado anda caindo mês a mês, e isso reflete nos recursos para investimentos. Mas nós procuraremos, como diretores, como a diretoria como um todo, junto ao tribunal, tentar o máximo possível melhorar as condições de trabalho dos magistrados e nisso incluindo-se o fator de segurança dos fóruns, que a segurança não é só para os juízes, mas para todos os usuários, todos os frequentadores, os servidores, os advogados, os promotores, em geral. Eu converso agora com o vice-presidente financeiro eleito da Associação dos Magistrados Mineiros para o próximo triênio, o desembargador Alberto Diniz. Desembargador, o que os magistrados, especialmente os do interior, podem esperar da nova gestão? Olha, nós temos um projeto de trabalho na associação, que vai ser comandado, evidentemente, pelo nosso presidente eleito, o desembargador Maurício Torres. E o mote da nossa administração futura será a luta incessante pela garantir as prerrogativas da magistratura, dos magistrados, mas, acima de tudo, ficar vigilante às nossas finanças, aquilo que nós temos que gerenciar para a associação, de maneira a dar uma resposta positiva aos colegas do interior, e garantindo as prerrogativas desses magistrados, eles recolhem a associação para que a associação dê o suporte financeiro necessário a isso. Eu digo para você, Orion, que nós vamos manter o equilíbrio das finanças, da associação, vamos levar isso junto com o presidente Maurício Torres da melhor forma possível e da maior transparência possível. Esse encontro aqui reúne magistrados do interior e da capital. Como é que vai ser a política da nova gestão para manter essa integração, tanto do interior, capital, ativo e aposentado? Olha, Orion, uma chapa que alçou o comando da associação, como o desmagador Maurício está assumindo neste mês de janeiro. E com a votação expressiva que teve, é sinal de que a classe está unida. Se a classe está unida em torno de um projeto de administração da associação, eu penso que não vai ser difícil para o desmagador Maurício juntar em torno de si toda a classe, no sentido de cada vez mais valorizar a magistratura e dar uma melhor resposta possível do seu trabalho aos associados. Muito obrigado. Bom, ouvimos aí a nova diretoria da Associação dos Magistrados Mineiros sobre as expectativas para o próximo triênio 2016 a 2018, aqui durante o encontro de confraternização e de encerramento do ano do Judiciário Mineiro. A gente vai ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. E até a próxima.